Mas nem sabe o que não aconteceu Uh, ela se chocou na janela Não importa, humildade é fácil de entender Oh, minha hora Eu sou o vento lá fora Quero como, vou fugir de casa Posso dormir aqui com vocês Sou o vento de mil pesadelos Sou o vento de mil pesadelos Meus, meus, meus No me disse Eu sou o vento de mil pesadelos Eu sou o vento de mil pesadelos O vento de mil pesadelos Eu sou o vento de mil pesadelos Eu sou o vento de mil pesadelos O que é que o céu é azul? Me explicaram de olhar o mundo São meus filhos que tomam vontade de mim Eu moro longe a minha mãe Mas meu pai vem me visitar Eu não moro na rua Não tem ninguém Mor em qualquer lugar Já morrei nessa casa Eu não moro longe a minha mãe 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 Que não confesse na manhã O que me levará A atenção Na verdade não vai acabar Sou amor tratada Sou amor de alegria Você me diz que se faz Não te entende Mas você não entende Seu pai Você é o pai Você é o pai Você é o pai Você é o pai Sou criança Como você O que você vai ser Como você Eu crescer Eu crescer Eu crescer Eu crescer Eu crescer Eu crescer Agora diretamente Eu crescer